Galera, boa tarde, Mr. Robson com vocês, galera, eu tô aqui, né, na minha casa, eu posso dizer pra vocês, um pouco assim desanimado com o combate à religião, com o combate aos esquemas, por quê? Porque, na verdade, eu acho que as pessoas, o meu canal tá com 320 inscritos, 322, não sei, é, pouco inscrito e muito, a maioria dos inscritos que entraram aí, como chuva, foram por causa de dois grandes sucessos que eu postei aqui, um do trio para dar dura, o pessoal veio igual enxurrada, né, eu ganhei uns 200, quase de uma vez, e os outros são os meus amigos que estão aqui há muito tempo comigo, né, mas eu queria vocês, eu queria que vocês compreendessem uma coisa, o Jason Ferrer, vou citar nomes, Jason Ferrer, Antônio Miranda, Rivanildo Menezes, mas, esses são as pessoas, são as pessoas que me influenciaram muito, principalmente Rivanildo Menezes, no início, né, que é o primeiro que eu conheci, quando ele estava se libertando, né, do sistema religioso, porque eu fiz isso, porque, na verdade, o ateíso também é uma religião, se você não souber, você vira um religioso ateísta, é verdade, isso é verdade, então, uma pessoa que eu admiro muito, não é puxa saco na linguagem popular, é o professor Eustache, por quê? Porque o professor Eustache, ele é aquele cara, que, se ele não puder ajudar, ele não atrapalha, essa é a realidade, uma vez eu pedi ajuda para o Rivanildo, eu tive a cara de pedir ajuda para o Rivanildo, para ele postar um vídeo meu no canal dele, alguma coisa, citar meu nome, porque eu estava com aquela febre, querendo, né, lá no Brasil, eu estava no Brasil, querendo divulgar minhas ideias, tal, comprei o material dele, estudei, tal, entendeu, foi bom o material dele, não é ruim, né, gente, não repara não que o Manuel é isso mesmo, o Manuel grita no fundo do vídeo, não tem jeito não, então, gente, eu digo para vocês, estou aqui, olha, para vocês verem o gelo, o gelo que eu estou enfrentando aqui nesse país, que ali é uma lagoa, né, e... tive que parar o vídeo ao meio aqui, galera, porque chegou aqui os pessoal da inspeção, mas como eu estava dizendo, esses amigos aí, Rivanildo, Jason, é... rapaz, esses camaradas, eles deveriam unir, com certeza deveriam unir-se, não sei se o professor Eustáquio vai querer pôr esse vídeo no canal dele, que é um canal com muitas pessoas, mas, meus amigos, livros pensadores, eu me desliguei do Facebook, o meu amigo Henrique, né, ele... ele está passando por um momento na vida dele aí, e ele está muito feliz agora, porque está se libertando do cigarro e tal, o Henrique também não está muito afim de ficar gravando vídeos para o YouTube, e eu também vou continuar com esse canal por causa da música, vou comprar um violão, eu estou aqui nos Estados Unidos, né, vou comprar um violão e vou começar a tocar umas músicas, vou até postar uma música hoje aí, com primeira e segunda voz, e... não sei se eu vou perder inscritos, se eu vou ganhar inscritos, mas eu vou... quando eu gravar algum vídeo aqui sobre o tema religião, sobre Bíblia, alguma coisa, vou estar fazendo de coração, de coração, coração, realmente, né, vou estar fazendo de livro espontânea vontade, porque, meus amigos, vamos... vamos ter consideração, o Rivanildo hoje fez um vídeo aí, falando, né, que o Jason e o Antônio Miranda são dois pastores do ateísmo, mas é que moral que o Rivanildo tem para falar isso, gente, então eu queria... esse vídeo nunca vai chegar no Rivanildo, porque o meu canal é pequenininho, mas eu queria dizer, se algum dia chegar Rivanildo, Jason, Antônio, todos eles, não, o Newton não, o Newton é um excelente, o Newton César Santana, muito bom, o Newton é igual o professor Eustáquio, se não puder ajudar também não atrapalha, o professor Eustáquio só tem me ajudado até hoje, portanto, eu digo para vocês, inscreva-se no canal do professor Eustáquio, porque aqui, eu estou até falando aqui, no canal do professor Eustáquio Fresley, você tem conteúdo, você tem aprendizado de língua portuguesa, e nunca vi o Eustáquio falar dos outros youtubers, então eu estou citando nomes aqui, não sei se ele vai querer pôr esse vídeo no canal dele, porque o Eustáquio não cita nome de ninguém, se ele não quiser pôr, eu vou entender, vou entender porque ele não cita nomes, mas eu estou citando aqui, porque eu tenho nada a perder também, mas eu digo para vocês, meus amigos, que vão ver esse vídeo, vamos ser coerentes, não vamos fazer igual o povo, aí, que fica as igrejas criticando uma outra, porque o ateísmo, o livre pensamento, essa palavra ateísmo também, está muito derrubada, está muito fraca, tem tanta coisa em me preocupar aqui, muita coisa, olha para você ver, que dificuldade, enquanto não passar esse frio aqui, não melhora, não melhora, fica difícil, então, um abraço a todos os meus amigos, que estão aí, acompanhando o canal, e, ajude aí, se você puder divulgar, o canal Bíblia e Música, do Mr. Robinson Seixas, vai ser uma, uma beleza, valeu, um abração para vocês, fiquem na paz, fiquem bem, e muito obrigado, pela sua companhia, valeu, um abração, homely rock and roll, Here comes the train, From the other blue girls comes the train, Of the gulp of the rears, Here comes the train, Very cold of the 80's, And who walks to the waves of her seas, O que é isso? 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 O que é isso?